Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tudo bem pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje vamos para Taiwan conferir um filme que foi vencedor de várias Golden Horse Awards de 2019, que é como se fosse um Oscar de Taiwan. O filme é Asun, te convido a assistir o vídeo e também a se inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no cineasse. Manda vinheta. A Asun é um filme de Taiwan de drama do ano de 2019, com direção de Chung Mong Hong. No filme acompanhamos a história de uma família com os dois filhos, um dos melhores alunos prestes a frequentar a escola de medicina de sua escolha. O outro é um delinquente furioso cuja última briga leva um centro de detenção juvenil. O primeiro, Ah Hao, deixa seus pais orgulhosos, enquanto o seu irmão mais novo, Ah Oh, não é tão exemplar por causa de suas influências. Ao longo de duas horas e meias, Ah Oh e Ah Hao irão trazer dificuldades para seus pais. Não é uma mudança fácil e um incidente que obriga seu pai, Sr. Shen, e a mãe, Srta. Kim, a reconsiderar seus preconceitos é um choque difícil de se engolir. No filme, o diretor levanta a questão moral de saber se é possível sobreviver com uma pessoa totalmente boa em um mundo traiçoeiro. Este drama instigante é longo, mas bem ritmado, cheio de incidentes, mas ao mesmo tempo íntimo, embora uma violência chocante ocorra fora da tela. Iluminado por performances e personagens com nuances profundas, ele se posiciona em algum lugar entre as famílias amorosas mais confusas. E então algo irreversível acontece que perturba o já frágil equilíbrio dentro do clã Shen. Aproveite o dia e decida o seu destino que Shen gostava de dizer repetindo a frase não apenas para seus filhos, especialmente Ah Ah Oh, em que ele vê o futuro mais brilhante. Mas também para os seus alunos perpétidos da autoescola onde trabalha. Dessa e de tantas outras maneiras, há assunto subriente, apresentando interações inesperadas entre um conjunto de personagens memoráveis e bem atuados, cada um dos quais com bons motivos para se comportar como o que fazia. Na segunda metade tensa do filme, onde se transforma em território de um policial desconfortável, Adich pressiona seu velho amigo a pagar uma dívida, complicando as tinhas sensativas do jovem em seguida em frente. Afinal de contas, Ah Oh agora é marido e pai sem falar da maneira como seu relacionamento com os pais mudou. Os maiores dramaturgos da Grécia Antiga reconheceram o potencial dramático da dinâmica familiar. Enquanto os filmes contemporâneos muitas vezes complicam seus enredos, Assum entende e explora um aspecto universal de qualquer família com vários irmãos. Os pais tendem a não tratar seus filhos da mesma forma. Bem tarde no filme, Shen finalmente admite seu erro. Eu nunca reconheci Ah Oh. Ele admite impressionando sua esposa como a história de amor paternal sem paralelo no cinema recente. A segunda metade do filme mostra como um jovem marcado, como um passivo social, tem muito pouca chance de cumprir as suas boas intenções. O ator faz um bom trabalho transformando o rebelde Ah Oh em um ser humano importante, forte o suficiente para ter uma chance de lutar e para indiretar a sua vida. Em uma estrada solitária e em uma noite escura e tempestuosa, uma reviravolta final de partir do coração mostra que ele não está sozinho quanto ele temia. Apesar da complexidade narrativa, Assum nunca se sente sobrecarregado. De alguma forma o filme permite que até mesmo pequenos detalhes narrativos sirvam a propósitos significativos e encamadas. Por exemplo, a autoescola de Ah Oh em tem o slogan Aproveite o dia e encontre seu destino. Isso se torna um motivo que vem à tona de várias maneiras sutis antes de se tornar o companheiro central do filme. Da mesma forma, a citação de Ah Oh dá ao filme um título chinês que se traduz diretamente como A Luz do Sol Revela Tudo. O filme usa chuva, escuridão e luz do sol para definir o tom dramático de várias cenas. A noção de A Luz do Sol Revela Tudo também assume um significado visual durante o clímax do filme. Os filmes narrativos do pai Ah Oh em e do filho mais novo, Ah Oh são os que mais tem para pensar. Esses dois personagens tem suas falhas substanciais e portanto mais espaço para evoluir ao longo do filme. Sem revelar muito seus arcos de caráter mostram-se elegantes e contrastes um para o outro. Vimos os dois personagens passarem por uma série de provocações emprestadas de uma variedade de sub-gêneros cativantes de filmes. Tais como filmes de gangster, comédios sombrias, dramas conjugais e saírem para diferentes lados. Para finalizar, Assume é um ótimo filme que merece o nosso destaque e acredito que a mensagem principal do filme é que tudo tem solução, menos para a morte, é claro. Sempre haverá um sol para brilhar, mesmo em um dia chuvoso as nuvens irão embora e ele brilhará novamente. Como eu sempre digo, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu recomendo. Esse filme é que eu acho que não deve ser tão difícil, pois tem na Netflix. Bom pessoal, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.